Seu amor é vida para mim Estranja meu coração Se meu mundo desabar Vira-me resgatar Me leva pela mão Me dá fé pra seguir Em ti eu encontro Que busquei Vem dançar Sua alegria é minha força Vem dançar E se pida paz Vem dançar Sua alegria é minha força Vem dançar Uma palavra sua Abra a porta A noite brilha a sua luz Que me guia E que me conforta E me dá força pra vencer Abraça-me Não me deixe Vem dançar Vem dançar Vem dançar Abraça-me Não me deixe Não me deixe Você vive em mim Eu nunca mais partir Quero ver seu amor Brilha dentro de mim Vem dançar 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 Vem se vir da paz 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 Só me cria a minha força Vem se vir da paz Vem se vir da paz Vem se vir da paz Vem se vir da paz